Oiê! Hoje nós vamos falar sobre a voz e a expressividade da pessoa trans. Meus amigos do K-Me-Diz, estou aqui novamente com essa convidada especial que já esteve aqui no canal. A gente estava falando sobre ética e profissionalismo. É a Daniela Ghali. A Dani é fonoaudióloga, ela é especialista em voz e também é mestre em fonoaudiologia. E ela vai conversar com a gente sobre o trabalho fonoaudiológico com a pessoa trans. Dani, conta um pouquinho dessa sua experiência, de como é o seu atendimento, para a gente começar a falar sobre isso. Obrigada pelo convite. É um prazer conversar com você e com o seu público. Essa experiência que eu tenho hoje com a clínica de transexuais, na verdade, ela vem já de 10 anos atrás, quando eu comecei a atender pessoas que nascem intersexo. A intersexualidade é um estado entre aquilo que nós consideramos, enquanto sociedade, o tipicamente feminino e o tipicamente masculino. Na verdade, nós nos acostumamos a achar que o normal é mulher feminina e homem masculino. Só que, na verdade, existem uma série de variações aqui no meio do caminho. Na pessoa intersexo, essa variação, ela se dá no corpo. E na pessoa transgênero, essa variação, essa diversidade, tem a ver com a expressão do gênero dela. Então, enquanto sociedade, nós entendemos como norma, como regra, que o correto seria uma mulher feminina, mais ou menos com essa aparência que nós temos aqui. Nós somos mulheres, temos determinado genital, a gente se expressa para o mundo. Então, a gente está com o cabelo arrumado, a gente tem adornos, a gente tem maquiagem e determinados gestos ou condutas, pernas cruzadas, enfim, que é toda uma construção social de um determinado tipo de comportamento. E a pessoa transgênero, na verdade, ela é uma pessoa que apresenta variação, diversidade. Esse transitar entre esses dois espectros, digamos assim, tá? E esses conceitos, eles são importantes para a gente começar essa conversa sobre como o fonoaudiólogo trata essas pessoas pelo seguinte, é a partir do entendimento que você faz disso que você vai dar o tom da sua terapia. A produção brasileira sobre o assunto, ela é muito escassa. E, na verdade, o que temos de artigos internacionais, eles vão trabalhar muito nessa lógica que a gente chama de lógica binária. Quando você entende só como duas as possibilidades. Então, masculino, feminino, homem, mulher. E isso acaba indo para a voz também, né? Vai para a voz também. Tem o homem e mulher tão divididinho assim, então espera-se que, ao trabalhar com o homem trans, você tem que trabalhar necessariamente com uma voz grave. Ao trabalhar com uma mulher trans, necessariamente você tem que estar com uma voz aguda, é isso? Isso, isso mesmo, Ká. Na verdade, a gente, quando vai estudar voz, voz de ser humano, porque eu gosto muito de falar dessa forma, porque, na verdade, é um tema e um entorno com muito preconceito, com muita violência. O Brasil é o país que mais mata transexuais, mas é o país que mais consome pornografia trans, por exemplo. Então, são paradoxos, são dissonâncias que vão adentrar na sua terapia, porque voz, o que é voz, Camila? A voz é a expressão da gente no mundo, né? É a voz que nos apresenta, a voz que delineia a nossa imagem de corpo, né? A voz transmite uma característica pessoal, uma personalidade, um estado de espírito. Ela nos identifica enquanto pessoas. E eu gosto de trazer para esse conceito de ser humano, porque antes de qualquer coisa, somos seres humanos. Eu acho que é um espaço em que nós, fonoaudiólogos, devemos nos ocupar, entender um pouco mais como são essas vozes. Esses limites, porque nem tudo na vida é tão divididinho desse jeito, né? Então, um paciente, por exemplo, a grosso modo, ele chega no consultório para a gente ou num serviço público. E o que ele quer? Muitas vezes, ele nem sabe o que ele quer. Ou ele anuncia um querer, mas ao longo da terapia, inclusive da sua própria terapia hormonal, ou seja, um paciente que está em transição. Então, nós, fonoaudiólogos, a gente tem que pensar nessa voz em construção. Uma mulher trans, ela pede para você, eu quero uma voz aguda. Esse é um pedido bastante genérico, que é agudo. A minha voz é aguda, a sua é aguda, mas será que as nossas vozes, elas são iguais? Eu sou uma mulher longilínea, alta, magra? Você é uma menina também baixa, magra? Mas a gente tem, será que o mesmo formato de rosto, o mesmo comprimento de pescoço? Então, as estruturas laríngeas e a configuração de corpo de um modo geral, só para reduzir a essas características físicas, elas já vão dizer para a gente que tipo de trabalho que a gente pode fazer. Então, uma mulher trans de 1,90m, mais forte, a gente vai ter uma voz mais grave nessa pessoa e um trabalho para fazer para chegar nessa voz, mas com características mais femininas, a gente tem um trabalho muito grande na fonte, mas sobretudo no filtro. É isso que eu ia te perguntar, porque a queixa inicial aí seria de uma voz que não está adequada do ponto de vista do grave, do agudo e tal. E aí tem todo esse trabalho mesmo de expressividade, de você trabalhar uma ressonância, uma melodia da fala. Fala um pouquinho para a gente sobre esse trabalho especificamente, porque é muito legal a gente falar disso, que não é só a voz que determina todas essas características. Tem toda uma imagem corporal também, na fonoaudiologia a gente também trabalha isso. Então, um posicionamento, esses ajustes que nós realizamos de ressonância, de articulação, a maneira como eu vou concatenar as palavras, vou dar essa melodia. Isso é muito interessante, faz parte do trabalho fonoaudiológico e é muito bonito de se ver esse trabalho nessa área especificamente, né Dani? Porque também dá uma apropriação para esse indivíduo como falante. Sim, bem nessa direção mesmo, Camila. A gente não fala apenas de frequência fundamental, a gente vai falar sobre entonação, a gente vai falar sobre melodia, né? A gente pode, tal qual os artigos internacionais, reproduzir na nossa clínica um padrão binário. Então, por exemplo, os artigos eles vão falar que as inflexões, a prosódia feminina, ela é de um determinado jeito e a masculina é de outro. Então, para os homens a gente tem uma modulação mais flat, para as mulheres a gente tem mais variabilidade. Os homens têm uma comunicação mais assertiva e as mulheres fazem mais perguntas. Mas é muito importante que a gente entenda que por trás desse trabalho nós podemos estar reproduzindo comportamentos machistas, comportamentos que talvez a gente tivesse que refletir um pouco. porque o que é feminino e aí o que é uma voz feminina tem muito a ver com o aspecto cultural, com o tempo em que nós estamos, como a sociedade ela é construída, como nós nos vemos e nos organizamos hoje em dia. No século passado era esperado da mulher determinadas coisas, que talvez hoje a gente não espere mais. Muito provavelmente não esperamos mais, né meninas? A mulher está em inúmeros espaços e ela pode ser uma astronauta, ela não precisa ser uma dona de casa. Então, a voz dela pode refletir isso. Então, talvez que para uma astronauta vai querer uma voz tão aguda. Inclusive as mulheres trans e os homens também, eles querem uma coisa, Camila, quem tem convivência com esse tipo de trabalho entende, que é a passabilidade. O conceito de passabilidade, ele tem a ver com a possibilidade de você ser passável. O que é passável? Para explicar isso, eu preciso dizer que, por exemplo, Camila e eu somos mulheres cisgêneras e nós somos passáveis. A gente nem usa esse tipo de termo para nós duas, por exemplo, porque estamos combinando, certo? Então, se a gente sair na rua, os nossos corpos não vão ser alvo de um determinado tipo de violência, nós podemos ser alvo de outro tipo de violência. A mulher trans ou o homem trans, quando está na rua, principalmente o corpo em transição, e o que significa isso? Significa que um homem trans, ele de repente, pela ação da testosterona, porque o que acontece, Camila? Com dois, três meses de tratamento, uma frequência fundamental de 190 Hz, ela baixa para 150. Com mais dois meses de tratamento, ou seja, ao longo de seis meses, você vai de uma frequência fundamental de 190 Hz para 120 Hz, 125 Hz. Tem muita variação de tom, né? Tem, tem muita variação, mas não necessariamente neste tempo de seis meses, por exemplo, de tratamento, essa pessoa já fez a mastectomia. Então, é uma pessoa que está vestida de homem, que está construindo em si esse comportamento, esse papel de homem, só que quando ele abre a boca, a voz pode vir muito grave, ou pode, inclusive, naquele momento de oscilação, e as coisas não vão estar combinando. E aí, essa pessoa, quando procura o fonoaudiólogo, ela pode dizer para ele assim, olha, eu quero uma voz que, quando eu sair na rua, eu seja passável, pelo gênero que eu escolhi. E isso é muito em função da violência que essas pessoas sofrem. Então, mais um dado de quem está acostumado a fazer esse atendimento, fica corriqueiramente muito chocado e é uma coisa muito importante. E a gente precisa lembrar que nós, fonoaudiólogos, somos especialistas na comunicação, nos órgãos fonoarticulatórios, na comunicação, linguagem, mas, antes de tudo, nós somos profissionais da área da saúde. Então, a gente precisa reconhecer nessas pessoas, nesses corpos, situações de vulnerabilidade, questões emocionais importantes, porque, inclusive, esses aspectos, eles vão recair sobre a voz também. Então, um corpo que está tenso, um corpo que está rígio, que se esforça sobremaneira para passar uma coisa, ele vai, muitas vezes, na terapia fonoaudiológica, dificultar o próprio processo. Então, esse conceito de passabilidade tem a ver com isso. Então, uma mulher trans, ela precisa ser passável, porque, senão, ela pode sofrer violência na rua. Ela vive o tempo todo sobre a tensão, se, quando eu abrir a minha boca, que voz que vai sair? E, muitas vezes, por exemplo, as mulheres trans, elas tentam fazer determinados ajustes, sozinha, para conseguir ter esta passabilidade. E aí, o que vai acontecer? Se ela não tem um trabalho respiratório, se ela não tem um trabalho de tessitura, é um trabalho de modulação, de extensão vocal, ela não vai conseguir sustentar essa voz. Às vezes, o primeiro pedido, ele pode ser, quase sempre ele é, para fazer esse ajuste. Então, eu quero trabalhar a minha voz para que ela seja passável, ou, simplesmente, para que ela guarde mais congruência com o gênero que eu escolhi para mim, o gênero que eu quero experimentar. nem é uma questão de querer, é uma questão, efetivamente, de ser. É como esse sujeito se entende na vida, no mundo. Agora, você estava falando, Dani, eu estava aqui pensando com relação a isso, né? Então, você trabalha toda uma flexibilidade, não só vocal, como também corporal. Esse cliente, ou esse paciente que chega no seu consultório com essa demanda, geralmente, ele está muito tenso, ele tem questões musculares envolvidas. E tem um ponto que é interessante, especialmente na voz da mulher trans, aliás, uma dúvida que o pessoal talvez tenha. O trabalho, todo o trabalho hormonal que é feito durante esse processo de transição, no homem trans, não vai ter, vai ter essa mudança de característica vocal, mas a mulher trans, não, né? O hormônio que, o tratamento hormonal não interfere na voz da mulher trans. Então, o tratamento hormonal na mulher trans, quando é trabalhada e já passou pela adolescência, ela já sofreu a ação do hormônio. No que ela sofreu, a ação da testosterona, você já tem pomo de Adão, por exemplo. Você já tem essa cartilagem, essa angulação, essa proeminência. E isso você não vai mudar. Então, é mais difícil de você trazer uma característica vocal por conta da... A passagem do homem para uma mulher trans, a passagem hormonal, ela vai trazer uma série de características, tanto pra voz, quanto pro aspecto físico, né? Pensando em laringe mesmo, tá? A gente pode dizer que esse público é mais frequente? Então, você recebe mais mulheres trans do que homens trans no consultório? A gente tem, sim, no consultório Mais Mulheres Trans. A minha realidade, tanto do consultório quanto no serviço público, há médicos endocrinologistas que acham que os homens trans, eles não precisam fazer terapia porque a ação hormonal, ela dá conta de todo o processo, mas não dá, Camila. Essa pessoa, por vezes, ela pode ficar com dificuldade de gritar à distância ou de fazer ajustes nessa voz dele que tá com características mais masculinas. Então, tem bastante coisa pra ser feito no homem trans. Você começa a sua pergunta de um jeito interessante, dizendo assim, esse cliente ou esse paciente. A gente não fala sobre as pessoas trans, nós não costumamos chamá-los nos serviços públicos ou no consultório de paciente. Porque a transexualidade ou o ajuste vocal que você precisa fazer, essa redesignação, essa assessoria, esse cuidado fonaudiológico na voz em transição, ele não necessariamente recai sobre algo que está adoecido. A transexualidade, ela não é uma doença. Ela já saiu do DSM, deixou de ser uma condição patológica pra ser uma expressão, uma condição de ser no mundo. E isso é uma coisa extremamente importante. Então, normalmente, a gente fala ou usuário do serviço ou mais comumente no consultório a gente chama as pessoas que nos procuram de clientes, né? Então, eu acho que isso é um cuidadinho que a gente precisa ter. A voz da mulher trans, ela requer mais cuidado justamente por essa ação hormonal que é importante. Por exemplo, a mulher que não passou por procedimentos feminizantes, ela vai vir pra gente, por exemplo, tentando esconder esse pomo de Adão. Então, ela vai abaixar um pouco mais a cabeça dela pra esconder. E nisso, vocês já estão percebendo uma mudança na minha própria voz. O que mais chega no nosso consultório, pelo menos na minha experiência, Camila, é o medo de falar. É de abrir a boca e eu não sei o que vai acontecer. Porque esse aspecto de ser identificada exatamente como essa pessoa se mostra pra sociedade do ponto de vista vocal é uma coisa bastante urgente pra essas pessoas. Que haja essa consonância, congruência. Exatamente. Então, é muito importante você conseguir, você for um audiólogo, conseguir fazer essa leitura dessa pessoa, essa leitura desse corpo e ajudar essa pessoa a fazer as pazes com essa voz que ela tem ou que sofreu a ação de determinados hormônios. Porque quando você nega ou esconde alguma coisa, tá lá. Mas quando você vai fazer uma transformação, significa que você vai olhar pra isto como está hoje até você caminhar pra aquilo que você quer. Ô Dani, então, fechando tudo isso aqui que a gente conversou, esse papo riquíssimo, gente, olha que presentão que eu tô dando pra vocês hoje. Eu queria que você desse uma dica, uma orientação pras pessoas, os fonoaudiólogos, os futuros fonoaudiólogos e os profissionais da voz que desejam trabalhar com esse público ou que já estão trabalhando com esse público, o que você recomenda pra essas pessoas em termos de postura, em termos de atendimento ou outra questão aí da sua experiência? Tá, Camila, eu acho que uma das coisas mais importantes, porque assim, a técnica a gente aprende, a gente estuda, a gente conversa com as pessoas e isso a gente pode aprender. O mais importante é a gente escutar essas pessoas, entender como elas experienciam essa voz ou essa transição, como elas experienciam essa transição de gênero, tá? Eu acho que pros fonoaudiólogos a gente precisa estudar mais sobre gênero, estudar um pouco mais sobre sociologia, como a gente se constrói no mundo, tá? Porque isso vai ter um impacto na diretriz da sua terapia fonoaudiológica, esteja você onde você estiver, se você estiver no serviço público, que é onde você pode buscar esse atendimento, ou se você estiver no seu consultório particular. E aí eu acho bonito a gente dizer, e mais do que bonito, é necessário que a gente diga, Ká, que pra gente fazer esse bate-papo, além de todos os cuidados que nós nos cercamos, nós também trouxemos na nossa fala, a fala de pessoas transsexuais. Então, eu conversei com a Laura Venâncio, que é uma amiga, e por isso eu posso citar o nome dela, a Laura é uma amiga com quem eu troco um pouco de experiência, ouço mais e aprendo muito. Existem muitos grupos de discussão por aí, pela cidade, espalhados nas universidades, nas grandes universidades, então, o HC tem o Antigos, que é um serviço, eles recebem, por exemplo, professores, eles recebem pessoas, né, da sociedade de um modo geral em momentos específicos para falar sobre esse assunto, a gente tem o grupo de trans da Unifesp, temos serviços, então, por exemplo, o CRT é uma grande referência nisso, eu estou lá no Emílio Ribas, com uma população que já está mais adoecida, digamos, porque eu trabalho com pessoas com HIV, com AIDS, mas lá é um centro de atendimento também para essas pessoas, e, enfim, eu acho que o grande recado é esse, ouvir essas pessoas para que a gente possa ir construindo esse trabalho. Muito bom, muito bom, Dani, muito obrigada por esse bate-papo de hoje, foi riquíssimo, eu adorei, eu espero que você também tenha gostado, você que está se formando aí, ou mesmo as pessoas trans que chegaram nesse vídeo de alguma forma, que vai também uma orientação, se você curtiu esse vídeo, deixe seu like aqui embaixo, também comente, porque aqui vai aparecer um monte de perguntas, eu tenho certeza, então coloque aqui os seus comentários, divulgue esse material para quem você acha que pode se beneficiar com esse conteúdo, e a gente se vê aqui numa próxima dica, uma próxima orientação, um próximo vídeo do Cami Disse. Eu sou Camila Loyola e para você que me segue, um beijo e tchau! Tchau!